Mano, cara, vamos... Aperta B todo mundo aí pra gente fazer um por vez. Aperta B, aperta B. Agora eu tô apertando B por último. Aperta B. Não, aperta B aí, ó, Fox. Mais um. Tô apertando. Aperta B aí. Tá. Ó, viu? Calma aí. Calma, 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 calma. Stop! Stop! Para de mexer. Para de mexer, cara. Ninguém tá mexendo. Eu não tô mexendo. Você tá mexendo, Bits. Você é tão idiota, cara. Você é tão idiota. Eu não tô, irmão. Eu não tô. Eu não tô. Ó, calma. Eu vou apertar. Fox, você aperta. Tá. Bits, aperta. Agora eu aperto. Agora eu vou apertar. Eu não consigo apertar. Fox, aperta. Não consigo. Bits, aperta. Eu consigo. Fox, aperta. Tá apertando. Foi. Calma aí. Agora eu desapertei. Aperta A. Todo mundo aperta B. Todo mundo aperta B. Todo mundo volta. Volta, volta tudo. Vai, vai, Fox. Tá, ó. Apertei A. Apertei A. Vai. Aperta A. Aperta A. Vai, aperta A. Vai. Tô apertando. Aí, foi. Aí, meu carinho. Era o caputino. Não era eu, cara. Tava dando algum bug aí. Nem começou os puzzles. E já tá... E já foi difícil entrar no jogo. Ó. Olha. A torre. É o que? Fox, você sabia que se a gente ficar apertando um monte de botão e a gente passa aquele de cine? Não, não passa, cara. Tô vendo o foguete ali. A gente tá controlando o PC do Cap. Houston. 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 Não, calma aí. Nossa, achei que era do jogo. Houston. We have a problem. Olha. Quem é que tá abandonadinho lá? Ah, isso é eu que tô abandonadinho. Me ajuda. É você, bitch. Olha. Ah, bitch. Me abraça, bitch. Eu sou branco. Eu sou branco. É o Fox. É você, Fox? Ah, tá. Oi, Fox. Já chegamos. Olha. Vamos penetrar. Penetrando. Penetrem aqui. Boas-vindas a bordo. Como é que a gente vai? Não sei. Tira a mão. Raposito, tira a mão. Tira a mão, por favor. Tô tentando te empurrar pra cima, mano. Calma aí. Ah, o braço esquerdo. Tem um braço meu que não... Ah, o braço direito. Levanta a cabeça. Ui, eu tô girando aqui. Eu tô feliz. O senhor... Agarrar. Tem muitos filhos. LT. Tô apertando. Como é que faz pra levantar a cabeça? Aperta a LT aí, bitch. Pra passar o coisa. Dá o tchauzinho. Eu já fiz, já fiz. Eu já fiz também. Mão direita. Olha, tchauzinho, tchauzinho. Ó, vou pegar a sua mãozinha. Que bonitinho. Que tchauzinho vocês tão chegando. Oi, raposito. Tô aqui, ó. Vem, ó. Coloca a sua mão aqui, raposito. Ei, ei, ei. Calma aí. Me puxa, raposito. Me puxa pra gente puxar essa alavanca. Pra gente poder entrar lá. Tô tentando muito pra te puxar, cara. Me puxa, me puxa. Dá pra mexer as perninhas. Olha, eu tô muito feliz. Como que mexe? Eu tô muito feliz de ter visto você. Calma aí. Raposito. Vai, raposito. Eu vou te puxar. Calma aí. Calma. Vai. Gente, não é possível. Aê, boa. Aê. Aí dá pra dobrar as pernas. Me dá a mãozinha. Gente, socorro. Eu tô ao contrário. Vamos embora. Vamos deixar o cap ali. Não, não, não. Eu tô ao contrário, cara. O espaço é terrível sozinho. Não. Gente, gente. Pega na minha mão, Fox. Gente, socorro. Ah, dá pra nadar no céu. Dá pra nadar. Olha. Dá pra nadar no espaço. Quem diria, né? Não pode adiantar você? Toma. Toma. Beleza. É, vai. Vai chupando. Cara babaca, mano. Sai fora. Vem as perninhas doido. Vai, raposito. Leva nóis. Vai lá. Tá com você. Caraca, mano. Que cheirão azedo aqui, mano. Sai daqui. Vai, vai. É, claro. A gente tá no espaço. Não tem... Não tem desodorante no espaço, né, cara? Eu, hein? Não tem cheiro no espaço. É vácuo, cara. Mano. Cara, é? É. Eu acho que sim, né? Mano, se você chegar no espaço e eu der uma fungada, alguém peidar assim no meu nariz, eu não vou sentir nada? Eu acho que não. Pô, essa é uma pergunta que nunca... Mas você não vai respirar no espaço, né, cara? Eu nunca vi o Sakani responder uma pergunta dessa. Vou ter que mandar lá pra ele responder. Pegar mal o gol do foguete pra jogar com a gente. É, mano. O que que é? Ó, legal aí que o beat, esse imbecil, tá pulando tudo, velho. A gente não vai saber o que fazer. É o mesmo de sempre. É insuportável jogar coisa com o beat que tem que prestar atenção. Coisa que tem que prestar atenção com o beat é impossível, cara. É impossível, sério. Sai na minha frente. Ó, manual de operações. Tem que ler, velho. Aí, ó. Alavanca. Ó, um puxa a alavanca, aperta o botão e conecta o negócio. E o outro conecta o negócio. É isso. Mano, eu não tô sabendo nem me movimentar direito. Eu tô vendo. Cara, o negócio... Vai chutando, vai chutando. É nadar. Ah, pera. Olha. Ô, para! Não faz isso! Tu mexe pra todo mundo, Zé Roelan. Bem feito. Bem feito. Me solta! Solta o meu pé! Eu vou nadar. Ui! Mano, eu não tô conseguindo sair daqui. Pô, esse jogo é meio suso, né? Ó, aqui, ó. Pra cá, pra cá, pra cá. Vou lá buscar o Foxy. Você não consegue, cara. Eu não consigo, juro. Mano, balança o nada, nada. Faz o nada do peito. Para de mexer a câmera! Calma aí que eu tô indo. Para de mexer a câmera! Não tô certo, pelo amor de Deus, cara! Deixa a câmera assim, deixa a câmera assim. A câmera mudou sozinho. Pô, eu vou ficar aqui relaxando enquanto isso. Não, para de... Nossa, eu vou... Eu vou ficar aqui relaxando, ó. Eu não consigo vir agora, mano. Eu tô de boa, cara. Eu tô de boa. Eu cansei de esperar esse cara. Eu vou tirar uma soneca aqui, mano. Eu não consigo, mano. Opa! Vai nadar isso, isso, isso. Eu cansei, mano. Eu vou ficar aqui de boa. De Foxy, pega aqui, ó. Pega a mãozinha, pega aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Vem, 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 vem aqui. Vai, raposito. Vai, vai, vai. Me tira daqui, vai. Nada, nada, raposito. Nada, raposito. Nada? Nada, assim, ó. Assim, aqui eu tava... Pra pro meu lado, né, Zé? Raposito, você tem que botar... Coloca os analógicos pra cima e pra baixo. Os dois. Solta a mão dele, cara. Você tá indo... Solta. Vindo pra escolinha, velho. Isso aí, ó. Isso. Porra, até dormir aqui, mano. Vamos lá. Mano, mas você me desorienta muito mexendo nessa... Não sou eu que tô mexendo, ela mexe sozinha. Ai. Calma aí. Raposito. Isso, vai lá pro outro lado. Vai, raposito. Deixa eu ir pra cá. Gente, eu estou preso. Eu tô botando a cabeça... Tá vendo? Eu tô preso... Mano, por que eu tô nadando pro outro lado? Eu tô mandando mãozinha pra lá. Família, eu vou precisar de vocês aqui, viu? Ah, eu preciso de ajuda aqui. Gente, pelo amor de Deus... Eu não consigo fazer a curva, pera. Eu não consigo ir pra lá. Como é que eu nado ao contrário? Não dá pra nadar ao contrário? É só você fazer o movimento contrário, né, tiozão? Não, não dá. Não dá, não dá. Claro que dá, cara. Faz aí, então. Assim, ó. É só tu botar aqui pra baixo. Joga assim, me dá agonia, velho. Ai, que coisinha. Cara, isso aqui é uma... Vem cá, Capi. Vem cá, Capi. É uma construção de caráteres. Capi, olha pra mim, ó. Vem cá, vem. Vem cá. Caramba, cara. Tá, velho. Mano, às vezes é só você botar na direção que ele vai, entendeu? Você não precisa também ficar nadando o tempo todo. Você viu? Eu vou torto. Pega na minha mão. Ô, bicho. Pelo amor de Deus. Pega na minha mão. Pega na minha mão. Por que você foi embora, cara? Pega na minha mão. Eu não fui. Tu me empurrou, cara. Vai, moleque. Cara, estão brincando. Vem. Tô mole. Tu foi no corpo mole, vai. Eu posso pedalar. Mole tá o meu pinto, velho. Porque, porra, é difícil ficar animado. Não existe pinto no espaço. Hã? Ah, é? Nada. Tá, então se eu botar o meu pinto pra fora, no vácuo, mano. Ele some. Ele some? É isso que você quer falar? Cadê o sacane aí pra responder essa dúvida pertinente? Ó, ó, ó. Ó, tô ali, ó. Tô. Tem que conectar aí. Eu acho que o cabo foco. É, burro. Essa alavanca não vai funcionar, ô, burro. Porque a gente precisa... Pode me chamar de burro, cara. Só astronauta. Isso é burro, cara. Ó, vou aqui. Me solta, irmão. Pergunta sacana. Aí, cala a boca, Fox. Toma, toma, cara, você. Você coloca o astronauta no vácuo, tá? Supunha estamos que botamos o astronauta no vácuo. Supunha estamos. Calma aí, família. A gente não consegue passar uma porta, cara. Eu não consigo nem andar. Eu nem sei como chegar até aqui, cara. Calma aí. Ô. Aí, eu vou virar. Não. Vai facilitar, vai facilitar. É, vai facilitar pra tirar. Você é ruim, amor. Aqui, ó. Consegui, consegui. Vem, família. Vem. Tô indo. Pega aí. Tô tentando ir. Aqui, ó. Ah, pior que a gente precisa de... Gente, para de mexer nessa câmera, velho. Ela mexe sozinho, cara. Nossa, ela é muito ruim esse negócio de ficar mexendo sozinho. Prende o cordão aí no traje, ô, Bid. Eu vou... Não, eu não vou lá de fora, né? Eu vou? Eu vou... Calma aí. Eu tô tentando... Eu tô tentando... Eu tô tentando... Você tá me prejudicando minha... Eu vou te dar um chute na cabeça. Vem aqui pra você ver. Vem aqui. Calma aí, calma aí. Vem aqui. Vem, caivou. Aí, ó. Tô quase aqui, ó. Só falta um aqui, ó. Ô, 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 ô. Pera aí, pera aí. Ó. Me chuta, me chuta. Tô chutando, tô chutando. É, falta esse botãozinho aqui, ó. Vai! Cabeçada, vai! Raposito! Raposito, me chuta. Tô tentando, que nem o Liu Kang aqui, mas não vai... Oh! Parece que o que eu tô dançando. Eu vou conectar isso aqui, ó. Eu lembrei, empurrei alguma coisa aí, ó. Eu vou conectar aqui, ó. Conecta aí, conecta aí. Ué, eu não tô acertando buraco, família. Acertou, acertou. Acertou, acertou. Só não liguei. Aí, 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 ó. Falta esse aqui e a alavanca. Falta a alavanca. Vai lá, Raposito, faz a alavanca. Pera aí. O cara não consegue nem andar, velho. Só uma pergunta. Era pra eu me prender aqui? Não sei. Não sei. Você tem alguma coisa pra fazer aí? Acho que isso aí é só pra ensinar, tipo, ah, você pode se prender na corda pra não sair voando por aí. E agora como é que eu tiro? Aí, não sei. Coloca a mão na corda. Essa câmera não para, mano. Eu vou espancar essa câmera. Eu vou ter um problema, velho. Aê, consegui. Falta só isso aqui. Raposito. Socorro. Raposito, falta só a alavanca. Mano, eu tô sendo levado, cara. Cara, eu preciso de um empurrãozinho. Consegui! Cara, eu faço tudo nessa nave, velho. Diz que alguma coisa vai chupar a gente. Quê? Suga, 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 suga. Eu não lembro dessa cena no filme do Alien, não, velho. Ah! Que tristeza, ela tá te ferindo. Ah! Eu não consigo ir até aí. Aquele robô do Intercela vai te ajudar nisso aí, velho. Se nem tu sabe onde a tu consegue, vai, vai, vai. Eu tô te puxando. Leva, boa. Vem, vem, vem. Tem aquela cena de todo mundo em pânico da invasão do Guerra do Mundo, velho. Toma, otário! Cara, sério, eu faço tudo e ainda sofro bullying, velho. É foda. Calma, como é que é? Usa a alavanca, tiozão. Usa a alavanca. Eu peguei esse pezinho, vai. Fica difícil usar a alavanca com o cara me puxando, velho. O bitch, ele é o coringa da nave, pô. É o joca. Mano, eu não sei o que eu tô... Eu não sei o que eu tô fazendo junto pra vocês, não sei. Mano, é só... É só ir... Isso! Raposito, boa! Pô, eu tô ficando bom nisso aqui, hein? Não me puxa, não! Pega, pega, pega! Vai, 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 vai! Me esqueceram eu, me esqueceram eu, eu não consigo virar. Pera, meu irmão. Vem aqui, ô desgraçado. Vem aqui, meu irmãozinho aqui. Maldito. Ei! Tô tendo... Para de mexer, daí você me deixa mexer daí. Eu não tô fazendo nada, eu juro, eu não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada, só tô. Calma aí, calma aí. Aposito, espera! Caralho, eu tô indo muito! Aposito! Aposito, ele não tá tentando nadar aqui. Eu tô com esse peso morto aqui, velho. Caraca, beleza! Aí, bota a câmera em nós, bota a câmera em nós. Por que você mexeu a câmera? Porque, aí, agora ficou o reto. Aqui, aqui, ó. Tem que ficar reto pra... Por que você me... Mano, meu buraco foi muito. Vai, vai, vai. Puxa aí. Ô, Pitty, você tá me atrapalhando, cara. Eu tô atrapalhando a parada aqui, velho. É física básica, cara. É física básica. Cara, só tô agarrado. Eu vou ter que fazer isso aqui, né? Eu vou ter que fazer isso aqui. Pra cá, galera. Se eu... Me puxa, cara, me puxa. Por que você tá puxando a alavanca? Você vai fechar a porta. Solta! Solta a alavanca! Ela tá fechada, sua anta! Ela tá fechada. Não é possível que você fechou a alavanca, velho. O Foxy fechou antes. Volta o vídeo aí, ô. Foi eu que fechei. Ah, não. Tirar a música pra botar suas músicas engraçadinhas de merda aí. Aí agora eu tenho que voltar no VAR também pra ver as coisas. Me poupe, velho. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Vamos embora, vamos embora. Não aguento mais ele. Vamos embora, vamos embora. Peguei aqui. Ah, beleza. Fiz tudo e fiquei pra trás. Que ódio desse vídeo. Se não fosse um velho reclamão, estaria aqui com os amiguinhos, beleza? Mano, você tem 30 anos na cara, velho. Faz vídeo fazendo vozinha. Não a gente me assar com nenhum. Vai logo, porra. Vai. Vai logo, vai. Calma aí, só um minuto. Mano, tem que abrir portas. Tem que abrir a porta, tem que resolver os problemas. Não, não, não. Tu não entendeu. Tem que abrir a porta assim, ó. Na força. Mano, é mó complexo se mexer nesse jogo. Cara, é ó. Você segura na barra amarela e segura na... Essa aqui é fácil, ó. Vamos fazer uma regra. Nada de mudar a câmera, viu? Cara, a câmera mudou sozinha às vezes, cara. Muda não, muda não. Aí, ó. Filha da puta! Mudou, viu? Nossa, eu odeio. Não, agora ficou ruim. Não, para, para, para. Essa aqui, essa aqui. Não, essa aqui, essa aqui. Não, essa aqui ficou boa pra ti, né? Vou ficar tonto, velho. Calma aí. O foda que muda os movimentos de acordo com a câmera também. Exatamente. Ah, eu tenho que arrombar as coisas aqui, não acredito. Não tem nada nas configurações que impede isso de acontecer. Não, porque eu jogo nem multiplayer a ele. Ele é local. O que tem a ver, cara? Tinha um modo de controle. Será que se botar no newtoniano... O clássico newtoniano, né? Eu lembro. Você quer jogar um tênis? Tem raquete aqui. Eu tenho a bola, se você quiser. Não, tem duas aqui. Tem duas aqui. Mas eu quero jogar tênis, não quero jogar ping-pong, velho. Não, eu não... Porra, eu tô falando que realmente tem duas bolas aqui, ó. Ah, tá. Ah, tá, tá bom. Foi mal. Desculpa, desculpa, desculpa. Caraca, eu quero a piada, mano. Não, dá não. A gente não faz piada, é só trabalho sério, mano. É, velho. É assim, é. Mano, aqui não tem nada a fazer, então. Ah, tem aqui, ó. Ah, o pé de cabra. Precisa de um pé de cabra ali, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, então tem que trazer o pé de cabra pra cá. Tem. Pega aí. Ó, rapazito. Meu Deus, eu quase jeitei o cabra pra fora da nave. É, mano, que isso, pô. Perta aí pra ver. Perta aí, só pra ver. Entretimento. Pô, eu vou mandar o pé de cabra aí. Mandou mesmo, hein? Caramba, olha lá. Olha o pé de cabra vindo lá. Ah. A qualquer momento chega. Ô, rapazito, pega lá, velho. Tô indo. Eu vou ficar relaxando. Olha a vida boa, cara. Ah, flutuando no espaço, né, cara? E o Foxy, tipo, aqui, ó. Vai, Foxy. Mano, eu não consigo. Peguei, peguei, peguei. Pô, você podia deixar que ia vir pra mim. Opa, eu empurrei. Não! Não! Eu achei que os caras são incompetentes, velho. Meu Deus do céu, vai. Vai, rapazito. Pega, isso, boa. Passa pra mim, passa pra mim. Calma aí. Passa lá, Foxy. Obrigado, 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 viu? Vai, vai, família. Passa aqui, passa aqui. Daqui, família, daqui. Ah, tu tá me puxando, sai. Vai lá, Foxy, vai lá, Foxy. Vai, 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 rapazito. Eu consegui segurar ele, eu consegui segurar ele. Me empurra, me empurra. Eu empurrei o Foxy, cara. Vai, 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 Foxy. Não me puxa, cara. Não, não, não. Eu tô empurrando. Boa. Vai, vai lá. Coloca, enfia lá. Ô, ô. Olha o cara. É aí, aí. Enfia, enfia. Pega aí. A qualquer momento. Ah, sem pressa. Não tem pressa, não. Gente. Você quebrou o painel, bitch. Será que o pé de cabra é ali mesmo? Eu acho que não é ali, gente. Eu acho que tem que botar outra coisa aí, viu? O que que tá falando na instrução ali, ó? Um pé de cabra no... Onde o pé de cabra na instrução? Lá no canto direito, burro. Mano, isso não tem nada a ver com o pé de cabra, velho. Só porque veio mesmo. Cara, olha, olha... Ah, é pra usar o pé de cabra aqui. Joga o pé de cabra aqui. Ah, é. Faz mais sentido, né? Abrir a porta com o pé de cabra, pô. É, não botar pra... Cara, é... Sei lá, mano. Como é que eu ia saber? Joga aí, ó. Joga aí. Boa, Raposito. Jogou com muita força. Eu não consigo. Ah, me segura, me segura, me segura. Ô, Bitty, para quieto, cara. Pelo amor de Deus. Para, tudo tem que parar. Ali, boa, boa, boa. Vai lá, ó, só a mão. Aê, boa. Agora tem que... Vai. Aê, ó, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Me empurra, me empurra, me empurra. Uh, uh. Uh, oh, oh. Engatou, gatou. Agora... Agora é só fazer o chapléu. Droga. Aqui, peraí. Pegou aqui. Eu preciso pegar alguma coisa. Não, não tu, Fox. Sai daqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Bitty. Não, Bitty, você está fazendo para o lado errado a alavanca. Você não sabe como funciona uma alavanca básica, não, cara? Eu não vi que estava no lado errado, desculpa. Me solta, Raposinho. Me puxa, me puxa. Puxa minhas pernas. Puxa minhas pernas. Sai. Vai, eu estou duro. Solta. Você tem que soltar essa parede aí, cara. Eu faço parte da alavanca. Vai. Aí, eu empurro a parede. Vai. E tu não... Me puxa. Não, para baixo, porra. Não, o Raposinho, tu me puxou, cara. Sai, Raposinho. Eu vou dar um chute. Eu vou dar um chute. Sai daqui. Aí, eu vou dar um chute na cabeça, mano. Vai te puxar para baixo. Pera aí, pera aí. Não, 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 não. Pera. Isso, aqui, ó. Aqui, ó. Foi. Aê! Boa, caralho. Aí, eu não consigo nadar para cima. Caramba, o Raposinho ficou habilidoso, hein? É, ficou habilidoso, ficou ali relaxando. Que habilidoso? Ih, tem uma alavanca aí. Essa aqui, ó. Só puxa, a gente não sabe o que faz. A gente vai ser agitado. Não, não, não. Não, solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Não. Vai, vai. Cabinho, eu te pego. Eu te pego. Ah, não. Vamos arrumar a antena. Tem que segurar. Segura, segura. Tem que se prender. Se prende no fio. É que alguém se prendeu no fio. Não, eu sei me prender. Pera aí. Foxy, não solta. Eu vou soltar. Não, solta esse cabo. Não, solta esse cabo. Eu não tô soltando. Bicho. Eu vou pegar o cabo. Eu vou pegar. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Ó, pega, pega. Pega. Ai. Eu não, outra mão. Ai, quase, quase. Aqui, aqui, ó. Pega o cabo, cara. Pega, pelo amor de Deus. Não, pega. Pera aí. Agora eu tô na outra mão. Vai, vem, vem. Cara, não solta. Se você soltar, morre. Eu não tô soltando. No espaço, não dá pra botar o pintinho pra fora. A gente já sabe disso. Ai, tô chegando. Ai, tá na mão. Tá na mão. Vai, vai. Ai, pera aí. Pera aí, pera. Eu tenho que levar até a cintura. Eu tenho que prender. Pera, pera, pera. Eu tenho que levar até a cintura. Eu vou soltar. Aê. Não. Aí, pera aí. Agora eu... Eu tô preso. Tá, tá. Tá. Vai lá. Meu Deus. Mas a gente não tá, né, caramba? Ah, vocês... Mas eu vou lá fazer a missão. Vocês voltam pra casa. Vocês voltam pra casa. Como que a gente vai voltar pra casa? É só nadar. É só nadandinho. Não, não, não. Nada, não. Não faz isso, não. Pera aí, eu ajudo vocês. Pera aí. Não dá pra nadar, cara. Se eu puxar o cabo aqui... Filha da mãe que mexeu na câmera! Para com essa desgraça! Eu tô fazendo o trabalho de puxar todo mundo pra dentro aqui. Ai, eu quase desmai. Aê. Boa. Não, ali, ó. É ali fora. Calma, calma. Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso. Tá, vou soltar, vou soltar. Vai, vamos. Calma aí. Solta aí, Foxy. Não, eu vou passar aqui, ó. Rapunzido, eu vou passar. Vai. Vai, só passar, só passar. Pega aqui, ó. Eu vou soltar. Eu vou soltar. Eu tô solto no espaço. Eu tô solto. Nenhum... Só uma vez isso aconteceu na história da humanidade, tá? É, que muitos... Tá, vai. Eu ia falar mais. Vai. É. Vai perguntar lá pro Sacani, velho. Me solta, arrombado! Sai daqui, seu Sacani! Sai! Você tá... Você tá preso! Na porra da... Eu não, você tá arriscando a minha vida. Eu confio. Você vai chegar aí, mal de boa. Sai! Tem criança que tem que segurar pelo braço, mano. Sai daqui! Você tá maluco? Cara, eu vou te dar um chute na cabeça, velho. Então vai, então vai, então vai. Ó o Foxy ali, ó. Ó o Foxy. Olha o Foxy, que bonitinho, ó. A gente se dá a mãozinha. A gente trabalha junto, tá? Ui! Olê, olê. É um otário ali, ó. Ó. Sua perninha. Vai, vai. Não solta, Foxy. Não solta, Foxy. Eu não estou segurando nenhum botão. Vai, Capi. Arruma isso aí. É, alguém tem que fazer o trabalho aqui, né, cara? É, impressionante. É, mano. A NASA devia demitir vocês, velho. Pelo amor de Deus. Eu salvei vocês, irmão. Eu mereço uma medalha. Cara. Não foi o que aconteceu? Um dedo do cu. Tá, agora a gente tem que voltar pra nave? Não, espera que não. Não, calma aí, calma aí. Espera que não. Mano. Ah, a gente consertou o painel solar, que estava drobado. E agora, acho que essa era a primeira fase, entendeu? Pra acertar o painel. Ah, tá. Ih, a gente tem que voltar lá no controle da missão. Puta que... Olha lá o DVD lá que saiu lá, do Bruno e Marrone. Agora tem que voltar lá. Tá, peraí, peraí. Ó, eu vou tentar pegar o cap, peraí. Não me solta, Foxy. Cuidado, que você tá com a mão no cabo, hein. Peguei. Não, não, mas pra soltar o cabo tem que apertar o botão. Pô, vamos entrar lá e vamos ler o manual. Ah, eu tô muito... Cap, me dá a mão. Vai, vai, vai. Tamo indo, tamo indo. É isso aí. Vai, Foxy, puxa o cabo, puxa o cabo. Será que dá pra fechar essa porta? Pegou, puxou. Pegou, puxou. É, último, fecha a porta. Ai, pode ser assim também. Vai, vai, vai. Puxa, puxa, Foxy. Tô puxando. Isso, isso. Boa, boa. Tamo indo. Aí. Família. Não. Ali. Boa, boa. Fecha a porta lá, Cap. Se solta. Calma, calma. Eu acho que a porta vai ser na alavanca, né, mano? Faz sentido. Calma aí. Vai alguém... Tu, né? Já tá dentro, já tá dentro. Tá safe. É, o cara que tá preso... Puxa meu pé, puxa meu pé. Vai. Vai ali, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sobe, sobe. Tá bom. Vai, Foxy. Puxa aqui. Eu tô tentando, vocês estão me puxando pra baixo. Vai. Calma aí. Vai, desgraçado, vai. Vai, maldezinha. Pode ser o pezinho, pode ser o pezinho. Pega aí, pega aí. Aí. Vai, vai, vai. Puxa. Puxa. Aí. Não, é... Tá certo, tá certo. Tem que descomprimir a compressão. Ah, tá. Vai, vai. Vai. Mas agora tu tem que sair, tu tem que tirar a bunda daí. Olha, tá fechando. Entra aqui a cabeça. Sai daí. Puxa. Vem, é só tu me soltar. Vem, é só tu entrar que aí ele vai fechar sozinho. Tá amarelo, tá amarelo. Não é fechar sozinho, eu tô fechando a alavanca. Ele fecha sozinho. A alavanca já tá ativada. A alavanca já tá ativada ali, ó. Mas e a dele? A dele que tá na mão dele. Nossa, mano, agora tem que puxar essa outra alavanca aí. Tem que puxar outra alavanca aí, pô. Eu tenho que puxar outra aí, Foxy. Calma aí. Ô, caramba. Caraca, mano. Chuta aí, se você errou ela. Mano, isso é óbvio essa alavanca aqui agora. Abre aí, abre aí. Mano, eu não tô conseguindo pegar a alavanca, véi. O cara tá com a mão ensaboada, véi. Não é possível. Alguém tenta aí. Minha mão tava tão perto, ele me jogou pra longe. Mano, tem que ser o cara que tá lá em cima, mano. Não vai dar certo você, não. Aqui. Tá lá, aí, foi. Ninguém mexe a câmera. A câmera tá perfeita. Filha da puta! Você também deu ideia pra ele. Você ficasse quieto, cara. Você ficasse quieto, eu não fazia. O cara é muito youtuber, mano. Vai logo, youtuber. Eu tô tentando, só que alguém me encheu. Não, fui eu. Eu não apertei. Ele muda sozinho. Ele muda sozinho. Agora fui eu, fui eu, fui eu. Ali, ali. Deixa assim. Aí, assim tá bom, assim tá bom. Tem que seguir reto lá pra ir no controle da missão. Eu sei, só que não sei se tu viu. Eu tô meio... Burro. Vai pra cá. Vai, vai. Isso. Ah, agora eu mudou. Olha eu como é que vou. Agachadinho, agachadinho. Olha, olha. Ih, tô chegando, Foxy. Vou te passar, foda-se. Nossa, eu fui muito. Vai, Foxy, eu te empurro. É pra cá. Toma. Isso. Acho que é. Ah, não. Eu tô voltando. Me segura. Peraí. Ô, família, não é possível, hein. Vocês cagarem a porra toda. Por que me empuxou? Me solta, cara. Não é aí não, Foxy. É aí, é aí. Puxa, puxa. Olha o computador ali do outro lado. Essa porta a gente abriu. Ah, ele abriu agora. Tá aberta. Mas a gente tem que ir até o computador, cara. É que é lá no início. A gente não tá voltando no início. Isso, deixa eu dar pra sim. Não, nossa. Ali, olha lá. Olha ainda. Quer ver o computador lá? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, eu fui. Eu, eu, eu. É qual? É, é pra aí mesmo, é pra aí mesmo. É ali, ali mesmo. A gente passou. É, segue reta aí, segue reta aí. Vai, 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 vai. Não tem freio, porra. Tô tentando. Aí, o computador aí, ó. Pega a missão. Pega aí. Tô indo. A qualquer momento. Ai, meu Deus, eu perdi o controle. Pega aí. Quando você quiser, tá? Relaxa, eu não tenho controle há muito tempo. Olha ali, ó. Pega ali, pega o... Pega aí o... O radiozinho. Eu acho que tem que pegar o radiozinho também lá. Não tem, não? Ah, eu vou tentar... Esse jogo me dá uma coisa. Vai. Eu vou pegar o... Peguei o papelzinho. Ah! Pega o radiozinho aí. Eu tô cá, eu tô tentando muito. Sai da minha frente. Sai, incompetente. Sai. O cara é incompetente, velho. Você não fez os... Você não fez o... Ó, eu vou me apresentar. Sai. Ó, eu vou fazer isso. Opa. Aí, ó. Ah, agora a gente concluiu a missão. Ah, a gente concluiu a primeira missão em 20 minutos. Ah, relaxa. Não, mas agora a gente sabe o que tá fazendo. Sabe. Ó lá, a gente tem que consertar a antena. Aí, ó, tá vendo? Ah, pode querer. Eu tô com medo, cara. É só consertar a antena, cara. Tô apertando. Aperta aí, ah, gente. Acho que todo mundo tem que apertar. Tá, a gente tem que consertar a antena, é isso? É. Logo ali fora, pô. É rapidinho. Tranquilo. Ah, gente, tem outro lugar. Perto o botão aí pra ter as diretrizes da... Por que que eu tenho que apertar o botão? Porque tu tá no meio. Eu entendi. Você tá mais perto. Pega a instrução. Pega a instrução. Abre. Tô tentando abrir aqui no soco. Pega o papel, cara. Tô tentando, cara. Você tá tentando com o meu papel, velho. Aê. É o manual de conserto. Minha Nossa Senhora. Tem que consertar quatro... Meu Deus do céu. É, tem que consertar quatro painéis ali, ó. Ligar o cabo azul e o vermelho. É isso aí. Tá, é só botar na tomada. Ativa a torre, calibre as três antenas e calibre a principal. É isso aí. Tá. Primeiramente, como é que a gente sai daqui? Ah, abriu. Pela porta, provavelmente, né? Ah, abriu. Pera aí. Não, não, não. Eu tava indo. Vai um por vez, família. Vai um por vez. Vai lá, vai lá. Ah, eu tava tão bonitinho ainda. Porra, Cap. Aí tu me... Ô, a gente já tá no espaço. Puxa meu cabelo, não. A gente já tá no espaço. Relaxa. Então, chute, cara. Opa, opa. Sai daqui. Opa, eu tô fazendo alguma coisa aqui. Sai daqui. Sai. Fica aí, fica aí. Sai. Ah, eu liguei. Desgraçado, maldito. O que vocês estão fazendo? Eu tô aqui consertando as coisas. Nada, não. Eu vou te empurrar, vou te empurrar. Deu, deu, deu de empurraçado. Tô te empurrando. É só, é só... É só, bota ali, ó. Uma minha cabeça muito grande. Não, não, não. O rapazinho tá fazendo polidense em vez de puxar essa porra. Vai, vai, vai. Vai, vai. Conecta aí, Cap. Ai, ai. Cata minha maçã. Embaixo, embaixo isso. Pronto. Aqui é muita habilidade. Ó, calma. Agora tem que botar o sinal aqui, ó. Ó. Ah, calma aí, calma aí. Mantém, mantém, mantém. Não, você vai me esmagar! Ah, não! Calma, tô segurando. Calma aí, calma aí, ó. Oi, Faxi. Como é que você tá? Oi. Ó, vamos ver. Tô bem segurando aqui, né, pro negócio não ficar. Tá de bom. O menino ali tá brincando de... É, é o cara que conserta tudo, né? No caso, o menino ali, né? Olha lá. Ah, tá. Estamos te ajudando aqui pro negócio não ficar solvando aí, cara. Antena 1 calibrada, hein? Boleza. Ó. Espero que isso abra e me jogue pra fora sozinho. Obrigado. Ei... É, eu também espero que isso aconteça mesmo. Ah, mano, soltou o cabo azul. Mas eu acho que é pra acontecer isso. É? Ah, eu acho... Não, eu acho que tá funcionando. Tá funcionando. Acho que sim, porque, ó, tem outros cabos vermelhos soltos aqui. Meu Deus. Família, é perigoso, hein? É que perigoso, é que perigoso. Ele vai acabar morrendo nessa brincadeira. Peguei cabinho vermelho. Peguei um cabinho aqui. Não dá pra sentir cheiro de peido no espaço, lembra? Abra a janela aqui, tá quente. Soltou um cabo. Então, aí esse cabo tem que conectar naquela coisa, que tem que puxar pra cima. É do outro lado aí, ó, não é, ó. É o outro. Tu tem que puxar a TV lá embaixo, Zé. Pra quê? Pra vir o sinal azul. Não! Nossa, o cabo! Nossa, o mundo! Eu tava quase, eu vou rir, velho. Não, não, não! Ai, ai! Gente, eu tô solto! Eu tô fazendo o futebol rir, eu vou rir! Relaxa, relaxa. O importante é que eu tô indo pra TV. Tem que inverter, tem que inverter. Aí. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa assim, deixa assim. Tá, como é que eu... Traz a TV, traz a TV. Então, como é que eu vou puxar se eu não tenho... Opa, opa! Que desgraçado. Aí, pega. Eu tô mexendo o bagulho. Opa, opa, tu tá mexendo o negócio aqui. Não, eu mexei lá. Vai, mandei, mandei a TV, mandei a TV. Ai, tá. Cai. Eu vou aí. Tem que buscar, alguém tem que buscar a TV aqui, eu não consigo. Tô indo, cara. De baixo pra cima, empurrar. Tô indo, tô indo, tô indo. Opa! Não! Como é que eu vou fazer aqui, velho? Você que tem que fazer. Eu puxo a cabeçada. Ai. O que que eu tô ajudando aqui se eu tô fazendo uma força contrária, velho? Eu não tô ajudando nada, pô. Porque tu... Agora, tu puxa, ué. Tu tá segurando o pilar aí, tu puxa. Tem um pilar no meio, gente, que desliza, é só segurar nisso. Solta a minha cabeça, rapazinho! Eu tô tentando puxar o negócio, cara. Vai, isso. Isso aqui vai chegar amanhã, tá? Vai, ó. Tô levando. Vai, tá quase. Tô indo, tô indo. Tá, tá trabalhoso, mas tô indo. Ó, tamo indo não, cara. Vai, vai agora tem que conectar ali. Ah, velho, eu puxei um cabo. Calma, eu tenho que botar um cabo aqui, um cabo lá. Isso. É um cabo na TV, o vermelho ali. Vai, eu seguro, peraí, peraí. Eu vou, eu vou... Tem entrada na TV? Tem entrada na... Não, na TV não. Mas o azul da TV tem que conectar ali. E o vermelho do outro lado ali. Ah, tá, 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 tá. E esse vermelho sai daqui, então. Mano, eu tô me sentindo muito o Homem-Aranha segurando o trem. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô segurando a TV no lugar. Não, não. Fica, pio. Vai, mas tu tem que empurrar, tu tem que empurrar mesmo. Pra antena conectar ali, ó. Tu tem que empurrar pra baixo. É, provavelmente, mas... O problema é fazer isso. Ai, meu Deus! Adeus, oposito! Adeus! Nada, filha da puta! Nada, caralho! Nada, nada, nada! Calma que eu tô ficando pro lado errado. Aê! Ah, dá pra nadar no espaço, pô. É, tá suave. Não faz o menor sentido isso aí. Então, não faz mesmo. Dá pra nadar no espaço, dá pra cheirar a peida no espaço também. Falei. Falei, tô leve. Onde é que você tá indo, rapaziada? Você vai morrer, você tá ligado, né? Se você ir muito longe, eu tenho certeza que você vai morrer. Eu tô tentando, eu tô tentando. Ó, quase, quase. Fica perto porque eu tô tentando pegar o cabo aqui. Não tô com a... Quase, quase. Ai, ai, ai! Eu perdi o conteúdo total. Ah, tá, tá saindo. É, isso aí é o que acontece no espaço. Já viu o que? Filma gravidade lá com o George Clooney e a... Sandra Bullock. Não, mas imagina sobre o que seja. É, então. Nossa. Calma, calma. Se prende ali, se prende ali. Fala aqui, cara. Eu não preciso disso, não. Eu ando com maestria aqui. Ô, rapazito, você não vai cagar o trabalho que eu fiz, né? Tô segurando aqui. Mano, é só conectar. Ah, vai ter que mexer na... Essa antena vai ter que... Vai ter que fazer por fora. Fica aí, rapazito. Fica aí pra mexer no tema depois. É por fora ali, cara. Não, ó, conectei ali o azulzinho ali, ó. Não, tiozão, mas... E o vermelho? É só botar aqui, só que tu botou o conectório. Eu sei, cara, mas o rapazito tem que ficar lá fora, velho, pra mexer na antena, cara. Conectou coisa errada. Me dá o bigulinho ali. Nossa, mano. Você vai ver o bigulinho que eu vou te dar? É uma extensão. Me dá o bigulinho aqui, ó. Passa aqui, ó. Não bota esse telemórdio. Não tem bigulinho no espaço. Não tem. Você falou? Ai, caramba. Vem, vem cá. Tá aqui, ó. Pega, pega arrombado. Peguei, solta. Arrombado, tô vendo. Ó, joguei, ó. Aí, aí, vai, vai, rapazito. Peraí. Pronto que eu tenho que... Tem que jogar pro outro lado, aparentemente. Aí, mais um pouquinho. Peraí. Calma aí. Mais um pouquinho, rapazito. Peraí. Mais um pouquinho. Aê, aê. Ficou, mantém, mantém. Mantive, mantive. Mantém, dá um só. Porque eu saio daqui sem estragar o negócio. Opa. Boa. Antena 2 calibrada. Da família. Agora é só tu nadar. Agora tem mais uma antena que eu acho que tá ali pra lá. Ai, me jogou pra boar. Ah, calma aí, calma aí. Essa alavanca aí, ô, bitch. Essa alavanca aí, ela mexe aqui, ó. Ai, eu vou ter que fazer uma torrezinha pro azul. Tem que fazer... Ah, eu não tô acostumado com esse lado daqui da câmera, hein. Não, velho. Assim hoje tá bom pra todo mundo. Cês tão malucos? Tá bom nada, desgraçado. Não, desgraça, velho. Tava bom só pra você. O Fox, irmão. Tem que desprender aqui, eu acho, ó. Ele não tá nem aí. É, eu tô focado na missão, irmão. Aí, ó, desprendi. Gente, eu vou morrer! Faz a alavanca agora. Raposito, vem pra cá, cara. Tô tentando. Cê vai morrer, cara. Cê vai morrer no espaço, hein. Eu não tô aqui agora. Raposito. Raposito, volta! Tô tentando. Volta, raposito. Essa câmera é uma merda! Volta, 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 volta. Tô tentando. Volta, volta. Não! Quase, quase. Tá então, capião. Tem que soltar aqui, ó. Mas tem que soltar aqui, ó. Então passa aí pela porta aí, ó. Tem uma porta aí amarela aí. Passa aí, cara. Eu tô tentando, eu tô tentando, mas... Mano, essa câmera aqui tá uma merda. Só pra ti tá bom. Ah, é. Só pra mim que tá bom, sim. O Raposito não salvou por causa dessa câmera, não. Não! Quando ele tava salvando, tu trocou, irmão. Ó, tô tentando mexer, mas não vai por causa dessa prisão aí, velho. Passa pela porta aí. Mas sem arrancar o cabo, pelo amor de Deus. Mas tem que arrancar o cabo, não? Ó, puxei. Ah, é pro outro lado mesmo. É pro outro lado. Ó, solta, solta que ele vai. Não, olha ali, ó. Solta, ó. Segura e apertar. Segura e apertar aí. Irmão, eu sei. Vai. Soltei, vai. Tá indo, tá indo. Vai, vai junto. Tô segurando. Acho que não tem entrada aí por fora, tá? Só sei, Lormon. Nossa, ô taco fedido. Ah, vai, bora. Vai, família, vai, família. Ai, para, tá indo longe pra mim. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. O cabo vai ficar pra fora ali, vai dar ruim esse cabo ali, ó. Espero que a gente não precise daquele... Ah, a gente precisa, cara. Não. Precisa, olha ali a conexão. Ô, raposito. Calma aí, eu vou ter que... Pega aquele cabo vermelho que ficou ali pra fora. Tá vendo a pontinha do míssel que tá ali pra fora? A pontinha do míssel. A pontinha do míssel. Calma aí. Aqui embaixo do meu pé, cara, tá vendo? Ah, embaixo do teu pé. Olha ali, cara. É pra fora ali, ó. Tá vendo as luzes vermelhas? Olha a luz vermelha. Olha o cabo. Segue um cabo vermelho. Acho que o cabo tá doidinho. Pera aí. Ali, ó. Um cabo que foi pra fora ali, ó. Pera aí, eu tô indo. Mano, se tu... Ah, tá. Agora eu vi, agora eu vi. Pera aí. Vai lá, raposito. Tem que pegar ali, hein. Tô indo, tô indo. Nossa, ai. Ah, fodeu. Fodeu. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Voltou tudo. Não é esse cabo, cara. Eu sei, eu tô tentando usar ele. É que assim, a gente tá dentro da torre que tu tá mexendo, irmão. Já pensou nisso? É, então. É que é meio difícil, cara. Eu tô tentando. Foda-se, eu vou tentar botar alavanca e eu mesmo pegar o cabo. Qual é, cara? Eu tô indo lá, porra. Calma aí. Tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, ele comentou rápido. Eu não preciso de você, raposito. Caralho, esse cara, mano. Não preciso. Calma aí, eu preciso sim, raposito. Me ajuda. Oh, 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 oh. Eu vou lá onde é que o Foxy foi. Aí. Eu não quero ser esmagado, meu Deus. Eu peguei, eu peguei. Gente, gente, vocês tem que entrar aqui. Não me segura. Vocês tem que entrar aqui, família. Eu sei, mas... Vai. Nada, só nada, só nada. Isso, isso. Ó, dá pra entrar, tem uma escotilha aí, ó. Do lado da antena aí, ó. Ah, dá pra entrar por aí. Ah, vem, Foxy. Pronto, é, ficou melhor agora, ficou melhor agora. Tá, deixa assim. Tô segurando. Vai, vai, vai. Aí. Minhas perninhas grandes. Eu sou gordo. Calma aí, calma aí. Ai. Eu vou lá puxar a TV. Caramba, é muito difícil, cara. Ah, tem que puxar a TV. Vai. É, o Foxy foi. Foxy, nada. Só tudo, só nada. Volta, cara. Você vai morrer, cara. Ele relaxando, indo pra morte. Vai, agora, agora, isso. Vai, vai. Isso, isso. Isso, faz tempo pra baixo. Boa, boa. Aí. Família, eu tô perdido no tempo. Calma aí, só um minuto. Ah, isso cara não para de mexer nessa. Não, alguém tira o controle do caputino. Quando eu me acostumo com uma câmera, ele troca pra outra, cara. Eu nunca vou conseguir nadar certo. Vou sempre quase morrer. Fica ligeiro, cara. Fica ligeiro. Tchetei isso no meu currículo, o caga consegue ficar ligeiro. Tô puxando alguma coisa aqui, não sei o que que é, mas tá vindo. Eu tô indo, indo com a TV. Eu não sei o que que é isso que eu tô abrindo, mano. Só vim, otário. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Abri alguma coisa, hein. Não, não, só tô te chutando mesmo. Cap, tu tá... É o outro resto da torre, ô, Zé Rela. É, eu sei. Tem que botar o azulzinho ali na antena, hein. Eu só sei, eu só sei que... Ai, o cara me pegou aqui, mano. Já soltei já, pô. Eu sei, mas a média já foi feita, né. Calma aí. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Nossa, mas eu quero mandar essa TV pro espaço. Ah, não, pera aí. Melhor não, né? Que ideia, hein. Ela já tá no espaço, né? É, essa é a piada, Caputino. Parabéns. Ah, tá. O raposito vai desconectar o cabo, velho. Vai desconectar o cabo. Vou lá, vou lá. Ó, ó, cabinho azul, cabinho azul. Ó, ó, chicotada, chicotada lá. Dá uma chicotada. Daqui, daqui, daqui. Vai, vai. Pegou, pegou. Chicoto, vai, vai. Peguei, peguei. Eu já soltei. Só vai. Calma aí. Só vai. Me empurra aí um pouquinho. Só, só, só dá um chapau. Só dá um... Tô tentando! Tô tentando! Ah, a gente não passa no alvo. Ah, foca isso. Oh, fuck. Vamos ficar paradinho aqui. Deixa o menino lá trabalhar, ó. Tá. Aê, agora... Ah, vai ter que ser por fora também? Não sei, eu acho que é só... Será que é só conectar aqui? Calma aí. Acho que tem que ajeitar o negócio ali, hein. Calma aí, eu vou pegar. Tem que ajeitar a posição do... Mano, os controles desse jogo aqui nunca mudam. Ah, pera aí. Calma aí, família. Tu vai, tu vai, eu vou... Tô quase enfiando, tô quase enfiando. Aê, foi, 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 foi. Agora acho que vai ter que... Vai ter que dar uma mexida no biquinho ali do pingueão. Nada, nada. Tá mexendo no biquinho, tá mexendo no biquinho. Não, gatito, gatito tá na frente. Tem um gato no espaço. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 não. Você tá maluco? Sai disso aí. Não tá acertando nada. Calma aí. É o gatinho. Mano, mano, calma. Calma, calma. Gente, calma, calma. Não, para de apertar, para de apertar. Eu não tô apertando nada. Ninguém tá apertando nada. Não tá não, bitch. Não tá criando conteúdo, não. Não, não é. Imagina. Eu não tô apertando, juro. Nossa, mano, por que tu acha que eu tô apertando? Calma aí, eu tô indo, tô indo. Calma aí. Pô, é sempre por causa do cara e graça. Eu acho que não é aqui que mexe não, viu? Tem certeza? Será que não tem que abrir o biquinho? Será que é o biquinho? Ah, é o biquinho, gente, ó. Eu boto o biquinho pra fora. Ah, boto pra fora. Tá só a cabecinha, tem que botar tudo. Tem um prepúcio aqui que eu tenho que puxar aqui, mano. Calma aí. Oi. Só um minuto. Tá bem aí? Soltei, soltei o resto da antena. Vai, imagina se alguém mudasse a câmera agora pro cap. E na hora que tá... Calma aí, família. Vou pegar aqui a pelinha da Fimosa aqui. Só um minuto. Aí, foi. Aí, ó. Tá indo, tá indo. Faz um carinho que sai. Tá difícil, cara. Tá muito preso. Calma aí. Eu vou te lutar. Calma aí. Aí, puxei. Mas tem que puxar mais. Ele é grandão, ele é grandão. Nossa, é muito excesso. Calma aí. Ele é grower. Que? Ele é grower. Aí, aí. Deu? Deu? Acho que mais. Eu acho que eu fiz merda, gente. Ah, ele puxou o cabo, cara. Maluco. É possível. Não, eu tô todo mundo acertado aqui, mano. Pega aí. Pega aí. Aí, boa, boa. Ó, tá indo. Aí, foi, foi. Nossa, cara. Ele puxou o cabo bem na hora, mano. Tinha sentido sem querer. Que bom que o cabo é fácil de conectar, né? Vai, falta só a antena principal, gente. É isso aí. Falta, falta puxar ela aqui, ó. Só. Eu tô tentando. Eu juro que eu tô tentando botar ela pra fora. Onde é que tá preci... É muito. Ó, ó, ó. Ó, já leva, já leva a TVzinha, pô. Vou ver o Netflix. Ai. Foca-se. Oi. O que você tá fazendo aí? Não é pra gente continuar? É, você tá puxando pra baixo. Tá pra cima. Você ganhou, velho? Ai, falta pouquinho, eu acho. Ai, família. Eu tô tão preso aqui, tô tão perto, tô tão longe ao mesmo tempo. Não, gatito, pelo amor. Calma aí, calma aí, calma aí. Foi mal, foi mal. Eu tenho que avisar na próxima vez, só um minuto. Deu, deu, deu. Calma, calma, calma. Não, pelo amor de Deus. Ô, ô, você tá maluco. Deu, deu, deu. Deu, deu, foi mal. Pera, pera. A minha mãozinha tá indo certinho lá. Aí, consegui. Aí, isso. Pega, pô. Aí, aí. Conectou, conectou. Aqui, conectou. Aí, conectei aqui. Família, tá difícil aqui que eu tô preso no... Vai, peraí. No negocinho. Vai, gigante. Eu tô tentando puxar minha perninha aqui, mas tá difícil. Vai, me segura. Aí, obrigado. Aí, tô indo, tô indo, tô indo. Chutei, funcionou, funcionou. Tô indo, tô indo, tô indo. Vai, vai, vem cá, vem cá, vem cá. Te dou uma impulsão. Só um minuto. Só dá a mãozinha, só dá a mãozinha, só dá a mãozinha aqui. Só dá a mãozinha aqui. Só dá a mãozinha aqui. Dá a mão. É tipo aquela pintura. Só dá a mãozinha aqui. Dá a mão. Só dá a mãozinha aqui. Aí, vai. Boa, boa. Vamos. Calma aí. Pega no meu pé. Pega no meu pé. Pega no meu pezinho aqui, ó. Vai. Eu tô tentando pegar no teu pé. Pega aqui. É meio estranho que tá de pé. Pega aqui. Tô tentando. Mas tu tá se puxando na TV, ó, bobão. Opa. Ah, namorado. Pega, pega, pega. Aí, aí, boa. Pera, pera, tamo indo, tamo muito devagarzinho. Agora acelerou, acelerou. Acelerou o rapazinho tá aqui. Vaga. Ele pega e ele usa nóis pra se embalar e vai embora. Onde é que conecta esse azul aqui? É longe ainda. É longe, na ponta lá. Nossa família. Boa, 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 boa. Bicho, acho melhor. Dei isso. Boa, boa, boa. Tamo indo. Só solta, não vai, não vai, não vai. Deixa puxar. Tá indo bem, tá indo bem. Ali, ó. Tá aqui na TV. Agora, sai daí porque... É, contigo, contigo, contigo agora. Eu? É, contigo. O rapazinho que vai sair... O rapazinho sai dali e pega o azul lá e conecta. Tô tentando. Pega aí. Não, eu não vou morrer. Eu não. Se prende aí no cabo amarelo que é já pra você fazer a manutenção aí. Não, rapazinho, onde é que você tá indo? Não é pra cá não. Aí, aí. Não, não. O cabo azul, rapazinho. O cabo azul. O cabo azul lá, ó. Ah, o cabo azul ali em cima? É, e conecta aí embaixo lá, ó. Pega aí, pega aí. Eu não consigo. Ai. Porra, tô empurrando. Esmagou. Porra. Calma aí, família. Vamos facilitar a nossa vida. Deixa a câmera assim, deixa a câmera assim. Eu tô indo no amarelinho. Rapazinho, você consegue. É só segurar a TV. Aí, vai. Engata, engata. Beat, beat. Amarelinho, amarelinho, amarelinho. Vai, rapazinho, você consegue. Eu tô tentando puxar a TV pra mim. Pronto. Foi, foi, foi. O azul foi. Vai, agora tem que mexer a antena inteira lá fora, mano. Eu acho que vai precisar de nós três, na real. Ai. Não, empurra pra baixo. Pra fora. Vai. Vai. Me empurra, não me puxa. Eu tô tentando puxar. Não, Foxy, porra. Ai, caralho. Solta ele, rapazinho. Só dá soco. Dá soco na cara dele, porra. Ai, tô indo. Rapazinho, solta o cabo dele. Fui, fui, fui. Foxy, tem certeza que você vai ficar aí? Calma aí. O quanto tem que puxar pro lado? Ui, eu fui. Eu fui, eu acho que tô indo onde tem que ir. Se te contou, eu não faço isso. O que? Você não saltou. Se não faltou. Eu vou rir, tá? Você que ia falar isso? Pare de mexer a câmera. Desgraçado! Não! Eu tô indo pra... Nossa, velho! Ah, não! Não! A gente tá vivo! A gente tá vivendo! Eu tinha desistido! Eu tinha desistido! Vem! Vem, Mitch! Vem, Mitch! Mitch! Voa! Voa! Voa pra cá, pro outro lado! Vai, Mitch! Eu não consigo, irmão! Eu te odeio! Eu te odeio! Você tá indo pro planeta, cara! Volta aqui! Que isso? Vai! Vai! Você matou no planeta, cara! Vai, Mitch! Vai, Mitch! Para de me enxergar! É eu! Vai, vai! Ah, eu tô aqui! Eu acho que... Vai, vai! Meu Deus! Eu tô indo muito rápido! Eu perdi! Eu perdi o controle! Volta, cara! Eu voltei! Volta! Volta, Aposito! Nada? Eu tô tentando! Pera aí! Eu não tô mexendo! Ele mexeu sozinho! Calma, criança! Aposito morreu? Não, não! Tô ali! Pera aí! Calma aí! Mano! Cara, que dedirico, irmão! Agora não dá nem pra assistir o que tá acontecendo! Essa câmera é horrível! Raposito, vira pro lado! Agora ele nada, pô! Isso! Agora nada! Agora nada! Não faz sentido! Nada! Agora pra cima e pra baixo! Pra cima e pra baixo! Pra direita, tiozão! Porque você tá... Vai! Vai! Pra cima e pra baixo agora! Isso! Isso! Aí o tempo! Eu tô aqui, Caputinho! Aqui, ó! Fox, eu tô aqui, ó! Vem pra cá, vem pra cá! Pra cá, pra cá, pra cá! Aqui, ó! Raposito! Pra cá! Aqui! Aqui! Raposito! Pera aí! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Vem! Vem! Aí, ó! Tudo certo! Foi só uma brincadeira saudável, pô! Foi! Foi sim! Desgradável! Vou prender aqui! Sai daqui, Caputino! Sai! Eu acho que... Quase deu muita merda por causa dessa... Vai! 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 Vai lá, Caputino! Vai lá, Caputino! Vai lá, Caputino! Vai lá, Caputino! Você sabe que é um friozinho na barriga, cara! Mano, tem que ir do outro lado arrumar essa desgraça! Não sei se você não tá brincando! Sério? Não, não, Caputino! Tu não vai! Não vai! Não vai! Eu tomei na sua mãozinha! Eu tomei na sua mãozinha! Não! Raposito! 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 Não foi! Foi ele! Não foi eu! Ele pegou na minha mão! Ele pegou na minha mão! Mano, eu to indo! Eu to indo! Eu to indo! Eu não consigo! Eu to arrumando aqui já, ó! Alguém tem que ficar lá dentro pra ver o sinal, pô! Ah tá, peraí! Alguém, né, Caputino? Peraí, peraí! Ô Raposito, solta o meu pé, cara! Tô tentando tirar! Fudeu, fudeu! Ah não! Faz nada, nada, nada! Aí ó, agora... Agora tem que... Agora tem que ajustar a angulação! Caputino, Caputino! Ó, eu vou falar, me ouve! Tá vendo que tem um treco brilhando no outro lado aqui, ó? Hã? Sim, é pra puxar, você se prende aí e puxa, entendeu? Ah, vai tomar no seu cu! Mas é, cara! Prende o cabo amarelo nesse amarelo e puxa a antena inteira! Eu não confio mais nesse cabo amarelo, tá? Quando eu tenho segurança... Você tem que fazer isso, cara! Não tem nada! Cara, que ódio esse maluco, velho! Ele vai acabar soltando essa corda, ele vai ficar sem a corda e acabou! Vai ficar sem a corda! Eu to tentando me ajeitar aqui só, peraí! Eu tô empurrando aqui, ó! Eu sou forte, velho! É, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo! Vai, família! Caralho! Aí, ó! Tudo certo, tudo tranquilo, velho! Eu tava chicoteando o laço pra ir certinho lá, ó! Ah, tá! Em dia da Jones! Tranquilo demais, família! Teve nem desespero! Filho da puta! Ai, tem que voltar lá agora! Outro dia, né? A gente volta lá! Não, tem que voltar! Senão não vai salvar, eu acho! Ah, é! Pra salvar a missão! Putz! Nossa! Tem que voltar tudo! Ah, é rapidinho aqui! É só nadar aqui, ó! Vamos fazer uma corrida, então! Ah, vai se ferrar! Onde é que eu tô? Meu Deus! Raposito! Valei, valei! Ah, me dá mão! Me dá mão! Valei! Embalei! É cada um por si agora, velho! Ai, fodeu! Agora é cada um por si! Valeu, Foxy, otário! Lixo! Que isso, cara! Fala o memo, ó! Fui! Não, é competição! Tô em primeiro! Sai da minha cara! Sai! Sai desse cara! Maldito! Ai! Quero ver como é que tu vai! Vou te chutar! Isso aí! Isso aí! Não deixa! Não deixa ele ir! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Alguém tá voltando pra terra! Alguém tá voltando pra terra! Alguém tá voltando pra terra! Alguém tá voltando pra terra aqui! Ih! Ah não, bitch! Não vai falhar na missão agora! Pelo amor de Deus! Então, pode acontecer! Não! Tu não mexeu! Bitch! Bitch! Manda essa TV, cara! Bitch, volta! Sai TV! Eu tô tentando! Eu juro! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Matei um chicotezinho aqui! Eu acho que eu tô nadando certo! Ei! Cheguei primeiro! Agora eu só... Não tô dentro! É, você tá do lado de fora, né tiozão? Só tô dentro! Ah não, rapaz! Você tá aqui já! Sai! Sai! Desgraçado! Sai! Sai! Oh pra ver você! Ai, eu não consegui entrar, droga! Sai! Oh pra ver você é que não vai! Sai! Sai! Eu tô com a mão na frente. Não vai ninguém, então. Eu vou. Você sabe que tem que ler, né? Não é só apertar o botão, é que tem um papel anki. Que desgraçado. Sai, sai. Sai! Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô feliz, é que... Ganhei nada. Ah, eu tenho que pegar um negócio. Tem um papel também pra pegar. Não, não, não. Não, 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 não. Yes! Não, mas não é o papel não, pio. Não é o papel? Ah, não! Eu não tive que ler rápido, mano. Ai, que tristeza. Cara, eu comemorei antes, me ferrei. O Fox comemora antes, ferrou. É sim, o segredo é esse. Não comemora. E não soltar o cabo do amiguinho. É sim. Tchau.